Doutor, logo que chegou aqui assim a este serviço municipal de Lisboa, deslocou-se para o interior para uma reunião de coubo-piquetos. E ao que me deixarem livre, vou para junto dos trabalhadores. Está receoso da mobilização da CGTP? Não, não estou receoso da mobilização da CGTP. Tenho a obrigação, enquanto dirigente sindical, de partilhar com os trabalhadores as suas preocupações, as suas opiniões. É isso que nós fazemos. Doutor, muito obrigado. Uma greve, portanto, iniciada simbolicamente aqui nestes serviços municipalizados de Lisboa de recolha de resíduos sólidos. Um turno que começa às dez e meia da noite. Vamos ver então qual é a adesão a esta greve geral, a segunda conjunta da UGT e da CGTP. Uma adesão que estas centrais sindicais esperam que seja brutal. Pelo menos foi esse mesmo o termo utilizado por João Poruense, que espera uma adesão brutal a esta paralisação, não obstante os sacrifícios exigidos àqueles que não trabalham esta quinta-feira, já que o dinheiro do salário não vai ser pago em relação a esse dia. Certo é que Pedro Passos Coelho considera importante a mobilização dos cidadãos para a reflexão e a ação política, mas defende que a saída para a crise...